Te dê um voto de confiança, te dê moderador na minha live, escuta as músicas que você quer. Então o mínimo que você poderia fazer por mim era me dar um voto de confiança e me falar quem você é. Você não acha justo não? Isso que eu falei é um bom argumento. Fala aí se isso que eu falei não é um bom argumento. Bom, vamos lá. É um bom argumento que eu falei. É ou não é um bom argumento que eu falei? Concorda? Ih, a Mêmesis. Outro Mêmesis, velho. E todo mundo ali, mano. Mano, eu fico pensando, por que a galera não some, velho? Meu nome é mistério. Mas relaxa, você vai descobrir, porém não agora senhorzinho. Vai descobrir no dia que eu sentir confiança em falar. Não, argumento. Esse bagulho tá muito alto, mano. É lendáriozinho. Fala senhorzinho lendário, como está? E aí lendáriozinho, como é que você tá, meu mano? Eu sinto-me bem senhorzinho. Mano, eu acho que ele não vai vir por aqui agora, velho. Eu vou fazer esse gerador aqui. Como é que foi? Como é que foi teu feriadão aí lendáriozinho? Conta pra nós. Fazendo o que de bom, meu mano? Manda mensagem de voz lendário. Eu não vou escutar de... Eu acho que ele vai vir aqui. Foi bom, corno. Corno é tu. E lendário. Vamos mudar um pouquinho de assunto. O que você acha desse negócio que tá acontecendo aqui em Brasília, velho? Você acha que o nosso amigo lá vai assumir? Você acha que o nosso amigo antigo vai ficar no poder? Você acha que o exército vai assumir? O que você acha, lendário? Ou opinião? E a sua também, o argumento? O que você acha, argumento? Isso tudo que anda acontecendo. O que você acha, argumento? Quero saber a opinião de vocês. Você é de Brasília, senhorzinho. Tô, eu sou de Brasília. Eu moro em Brasília. Achei uma safadeza total, KKKK. Não, isso aí... Eu quero saber o que você acha em relação. O que pode acontecer. Isso é de Brasília, argumento. Brasília, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal, meu mano. Sei lá, mano. Mano, esse era pra cá, vou lá pro outro lado do mapa. Acho a fim da humanidade. Pois aquele senhorzinho que vai entrar no poder vai acabar com tudo. Mais do que acabou o senhorzinho. Mano, isso aí é complicado, né, véi? Cara, eu penso assim. Se a galera não gosta do Bolsonaro, se a galera não gosta do Lula... Mas a pergunta é minha. O que você acha? Eles poderiam ter votado num cara diferente, véi. Peraí, peraí, Dato. Deixa eu sair daqui que eu vou ver, peraí. Peraí que eu vou olhar. Só sério essa partida que eu olho, peraí. Ih, a galera não gosta do Lula nem do Bolsonaro. Eles poderiam votar em outro. Vocês não concordam? Porque se eu bem me engano, são três ou é quatro concorrendo à presidência, não é? Por que que eu não votar em outro, então? Já que eu não gosto nem de um e nem de outro. Senhorzinhos, concordam? Comigo? Senhorzinhos, concordam comigo? Socorro. Anúncio. O que vocês acham? O que vocês acham? Mano, fiz o que fez ele correr. Nem viu pra onde eu tava, véi. Anúncio é encerrado com sucesso total. Ele nem viu onde eu tava, mano. O Gil é legal agora. Só que ele tá vindo aqui. Mara que ele não me veja. Eu acho que ele não me viu. Como eu ia dizendo, nenhum dos dois senhorzinhos são bons, mas o outro senhorzinho é menos pior do que o senhorzinho que vai entrar. Pois o que vai entrar vai destruir tudo com a mentira e falta de boa argumentação. É, concordo com você também. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver, né, senhorzinho, argumento. É que nem eu falei, cara. Se um não gosta de um, nem gosta de outro, por que que não dá oportunidade pra um terceiro ou um quarto, não é? Era só dar oportunidade pra outro, que aí nem vira essa bagunça toda que tá. Mas o senhorzinho que vai entrar, sinceramente... Eu concordo com você, que vai deixar o Brasil pior do que tá, véi. Verdade, senhorzinho. O povo quer a degradação do Brasil. Vamos ver o que vai dar, né? Pô, que zumbi chato, véi. Zumbi chato, véi. Boa. Vou abrir a porta. Aquela porta dali. Zero gerador, vou pra lá. É, GG. Vou abrir a porta. Você foi um negócio que é rapidão, rapaziada Mais um videozinho pro YouTube Não um duazinho pro YouTube, manda aí argumento Manda aí, ô lendário